Oi amor, estou te filmando Olha pessoal, ela trabalhando Domingo 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 também é dia de trabalho Quem é essa amor, que você está cuidando? Essa é a Charlotte Charlotte, estava precisando de um banho Charlotte Não tem hora, né amor, o trabalho Qualquer hora Então quem vai trabalhar com canil tem que pensar nisso Se de repente uma cadeirinha Ficar suja, precisar de alguma Atenção, não tem hora Vai precisar O que você fez, né? Fez um banho normal? Só Fazer o shampoo enquanto você nadou Fazer o shampoo enquanto você nadou Normal E olhar a unha Tá ok unha, ouvido Depois eu acho que pode fazer uma manutenção aqui Que essa parte já está Pessoal, a gente está deixando algumas assim Com um pelinho bem pequeno Curtinho, que é mais fácil de cuidar Mais fácil para cuidar Imagina se ela tivesse com um pelo grande Uma hora dessa É porque já está tarde Não está no comecinho do domingo não Já está tarde E aí como ela Começa da noite Como ela se sujou Teve que dar banho Se estiver muito peludo Como a gente tem muitos Dá mais trabalho ainda Olha gente Agora que a Dani terminou Deixa eu filmar aqui de pertinho Meu anjo Terminou né Já está sequinha Eu estou pensando em dar uma Cortar um pouquinho aqui né amor Precisa Precisa cortar aqui E dar uma olhada talvez nas patinhas A patinha Aí a tosa aqui embaixo já fiz Aqui atrás no bumbum É ó Tem que cortar aqui E tem que cortar aqui embaixo também Tá vendo pessoal Como é que chitzo é Se a gente não cortar aqui Não cria uma aderência Assim na superfície lisa Então o animal fica escorregando Aí você tem que cortar Debaixo da patinha E aqui é importantíssimo Mesmo que o pelo esteja Curtinho como o dela É importante para não ficar Nos olhos Nos olhos Para não ficar atrapalhando Só se tivesse o pelo grande Que desse para amarrar aqui E aqui fosse descendo né É Aí igual aqui Mostra aqui moça É igual aqui ó Aqui estava preservado Essa daqui é a nossa mag Com pelão Aí a gente deixa assim Que também dá certo Porque o pelo vai Agora depois que corta né E aí Dá uma melhorada Mas penteia só moça Para cima tudo Não organiza não Penteia assim para mostrar O quanto que está grande Que eu vou cortar Ó pessoal O quanto que está grandão Ó Tá vendo Assim tampa a visão Então eu vou cortar E aí Vamos inverter moça Você filma Eu vou cortando Que eles vão ver E aí vai ver a diferença Que vai ficar Olha pessoal Aqui É muito simples Eu já fiz vários vídeos Né amor Aqui no canal Explicando ó Sim Se você quiser No caso dela Ela está com uma tosa Toda baixinha né Então está tudo tosado A orelha e tal As pessoas fazem muito isso Em machinho E aí Não tem muito aqui O que você separar O que é o pelinho De amarrar né Porque está tudo baixinho Mas mesmo assim A gente vai dar uma separada Aqui ó Como se Separasse o pelo da testa Do pelo do bigode Que é para a gente saber O que que deve E o que que não deve Cortar ó Tá vendo Eu separei Aqui Ó Isso aqui faz parte Do bigode Em cima da trufa Então é isso aqui Que eu vou mexer Aí eu faço assim ó Levanto Só que antes de cortar amor O que que o pessoal Tem que fazer Tem que se inscrever No nosso canal Para pegar dica O pessoal não está se inscrevendo Aí eu coloco um vídeo Muito legal Quem não é inscrito Não fica sabendo É Já se inscreve Já assina Já Ativa o sininho Ativa o sininho De notificação E já dê aquele joinha Já dê aquele joinha Agora para não esquecer né É porque o joinha Ajuda a gente a divulgar também Então vamos lá Ó A gente levanta assim E a gente vai fazer Um corte reto Tá Eu vou usar essa tesoura curva Mas a gente vai Imaginar como se estivesse reto Ó Vou fazer bem devagar Dá para ver amor Dá Dá para ver Ó Pronto Só fazendo isso pessoal Ó Cortando assim reto Ele já vai Cair aqui Pera aí Então levanta E corta reto Ó Eu estou apoiando aqui Que é para não ter perigo De cortar o olhinho Corta reto Ó Levanta E volta Estou segurando assim pessoal Ó Firme é É Ela não se movimentar Não tem perigo de cortá-la Tem que segurar Ou a gente pode segurar assim também Que é como se fosse uma colheira Pessoal Olha só Quando você faz isso Automaticamente O pelo depois cai E fica redondinho Dá para ver Amor E o olhinho dela Já fica Bem menor Depois a gente vai comparar Um antes e depois Aí Pode ir com o peitinho aqui Mais fininho Ó Ver se tem alguma coisinha aqui Perto da lágrima Tirar Vou fazer do mesmo jeito É perto do olhinho Pode tirar bastante Né amor Pode Eu levanto assim De propósito amor Porque esses aqui Porque levantou de trás Né É Esses aqui Fomos queimados Olha a coloração Como é diferente Se a gente for comparar Um branco Isso aqui é tudo Queimado da lágrima Isso ajuda A dar uma higienizada No animal Assim Ficar Com aspecto De limpo Quando a gente faz isso É importante Segurar bem Por causa da tesoura Tá gente Por isso que eu estou Segurando bem Para não ter risco De Machucar Machucar Porque alguém pode comentar Tadinha Está enforcando Não está Mas não é não É só para Aí a gente fez isso Melhora muito Olha aqui Como é que já fica Uma visão Poderia fazer Essa mesma coisa Se aqui Fosse um pelinho longo Que aqui seria Aquele pelinho Que a gente amarra Tá Mas aqui no canal Também tem um vídeo Tosando em cima Também Tosando aqui em cima Lembra do Ralph Isso Que aí a gente Dá uma tosadinha Aqui né Para ter sustentação Isso Quando está muito grande Eu dou uma penteada Assim Que não é o caso Foi assim que você fez Com o Ralph É Não é o caso Dela né Não Porque não está muito grande Aí eu dou uma penteada Assim Tem até algumas pontinhas Aqui Que eu posso tirar Espera aí Gente É só para ficar Mais harmônico Sim Ó Pronto Posso até tirar Uns pelinhos aqui Que tem como Aí aqui Na boquinha Eu vou tentar Cortar um pouco A boquinha Dela aqui ó Nesse pelinho aqui Tem duas formas De fazer Ou você pode Ir com a maquininha Se o animal deixar Ó E a gente Dá uma tosada Ó Ela deixou Aí a gente É porque faz um barulhinho Então para o cão Não é muito legal Tenta fazer do outro lado Tenta do outro lado Com a tesoura amor Porque aí Se é Ó Com a tesoura é simples Você segura aqui ó Na A mandíbula dela Para poder ela não abrir A boca E vai cortando Porque o animal Não pode expor a língua Para fora Enquanto você está fazendo isso Corre risco de você cortar A língua Do animal Nem todas as minhas Cadelinhas Deixam assim Fazer Mas já Muito tranquilo Mas ela Às vezes eu prefiro Com a maquininha Por isso ó Dá para ver aí Dá Pronto Ó Quando a gente tira Assim Dá uma Peraí Deixa eu cortar Um pouquinho Das barbatanas Que tem acesso Ó Já muda um pouquinho Né amor E deixa higiênico Ó Tá E deixa com carinha De boneco Isso Com essa carinha De boneco O principal Para a gente Que tem criação É o olhinho Ficar assim ó Bem visível Para a gente Que aí a gente Acompanha todo dia E sabe Que não está Com nenhuma úlcera De córnea Nada disso Tá bom E dá até Para colocar Um lacinho Aí também Né amor Dá Se quiser Prender Assim Algum lacinho Até esses Que tem Bico de pato E você Quer tirar Uma foto Você coloca Aqui no cantinho Assim ó Ai que linda Coloca dos dois lados Ó Não perdeu Tem gente Amor Que às vezes Precisa fazer Uma tosa Porque a cadela Passou por alguma Situação Ou teve Filhotinho E a pessoa Quer facilitar O processo E depois A cadela Passou por exemplo Uma cesárea Teve que usar A roupinha Embolou tudo Aí teve que cortar Então vai fazendo Assim Que já fica Com uma cara De bonequinha E aí vai Deixando Pelo crescer Se quiser Tirar alguma foto Tira alguma foto Assim Aqui logo Logo Tá grande Né A gente fez Assim baixinho É Porque quis mesmo Porque nossos cães Agora a gente Tá deixando Muito à vontade Até porque Eu tô cheio De trabalho Da faculdade Olha agora A noite A Dani Dando banho Nela Porque ela tinha Se sujado Então é muito mais fácil Pra gente manter Um cão Saudável Assim com pelo Mais curtinho Diante da nossa Rotina Mas aí ó Vocês viram como é fácil Viu como foi facinho Fazer essa manutenção Aqui Não precisa nem Ter Muita prática Com E também Pra quem Passeia muito Com o cão Né Às vezes leva Na praia Leva muito Na pracinha Leva muito Na rua Manter assim Essa tosa Também fica legal Porque fica fácil De higienizar Chegar da rua Dar um banho Rapidinho Tem clientes que chegam Da rua Que fica tudo Empoeirado Né Então é fácil Dar um banho Olha a Dani Dei um banho Foi rapidinho Rapidinho né Dez quinze minutinhos Você deu um banho Nela Dez minutinhos Aí seca rapidinho Deixa eu ver Se ela vai Se ela vai deitar Aqui Se ela vai virar Porque eu não sei Se ela Não lembro Se a Charlotte Gosta de virar Gosta Olha Isso aqui também É importantíssimo Pessoal Ó Essa parte aqui Se você não tosar Deixa eu mostrar assim Ó Cadê os coxis Do Coxis são as almofadinhas Tá pessoal Cadê a almofadinha Da Charlotte Você não vê Então é muito importante Expor de novo Ó A gente Alguns animais Não gostam muito não Dessa parte Tá pessoal Porque faz coxis Aqui ó Sim Ó Se você não tiver Uma maquininha Pode fazer com a tesourinha Você pode fazer com a tesoura Deixa eu tentar te ajudar É Isso Vou tentar terminar aqui Com a tesourinha Fazer um carinho nela Aqui Ó É fácil É fácil também A gente Tira o excesso Que seria o pelo Que toca no chão É importante Porque Para Os cachorinhos Que ficam dentro de casa O pis é muito liso Assim Um carinho A parte de trás Ó É porque ela não deixou Aqui Depois eu vou fazer Com mais calma Porque eu ainda não Fiquei satisfeito Quero limpar mais E para limpar mais Mostra a maquininha Depois Ó Essa daqui É da ProPets Tá Uma maquininha De acabamento Essa aqui é própria Para uso Em pet A maquininha é ótima Ó É porque a Charlotte Ela tem As almofadinhas De várias cores Né Tá preta aqui Essa daqui Tá rosadinha Mas Dá para você ver A diferença Dessa daqui Que você enxerga Opa Deixa eu girar Dessa daqui Nossa Muita diferença E olha aqui Aqui Fica Às vezes Até amarelado Não sei se dá para ver No vídeo Dá para ver Porque às vezes O animal faz xixi E pisa com essa parte Aqui no xixi E absorve o xixi Fica com essa Patinha aqui Cheirando o xixi Então nós vamos Fazer nas outras E aí daqui a pouco A gente mostra para vocês Dá para fazer Com uma tesourinha Não muito profissional Ó Você vai arrancando Mesmo Deixar bem limpinho Quanto mais Deixar melhor Então não tem Desculpa você Ah Léo Não tem uma maquininha Se você Não achar Dessa daqui A Propets Você pode comprar A Mega Flex Pro Tá A Mega Flex Pro É muito parecida Com essa Deixa eu ver se eu acho Aqui A Mega Flex Aqui Pessoal Ó Essa daqui também É ótima Ó Mega Flex Pro E essa daqui É a Propets Ó As lâminas Isso Ó As lâminas São muito parecidas Tá Ambas tem Essa parte branca Aqui em cerâmica Então o corte Demora muito Demora muito Para ficar cego Olha lá amor A patinha que eu cortei E olha a patinha Que ainda falta cortar Dá uma arredondadinha Aqui E fica mais limpo Né Então é isso É isso pessoal Um beijão para vocês Sempre que a gente puder A gente traz aqui Uma rotina Deixa eu deixar um lacinho Isso Para dar uma delicadeza Aqui na bichinha Porque a bichinha Tá parecendo um machinho Acho que um lacinho Tá parecendo uma menina Agora E com um rostinho De bonequinha Olha E também tem que fazer A tosa e tosa Aí na barriguinha Nela também É a tosa higiene Tá bom Um beijo pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo Tchau tchau Obrigada